Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e ainda negociamos taxas e tarifas para a empresa, então não perca a sua oportunidade de ter aí com você o melhor banco digital do Brasil. Galera, vamos falar de galo? Tá na capa, tá na tela. Saf de vidro, saf precária, a verdade. Terança urgente! O homem aí, ó, o zagueirão ali está liberado. Hulk abriu o verbo. Senhoras e senhores, vamos começar com a base atleticana. Deixa eu passar para o lado de cá, ó. E o Fred Augusto postou aí, ó. Cudesso e equipe estão acompanhando o galinho na copinha. Olha que interessante. Alisson Santana chamou a atenção. Alisson é muito bom jogador mesmo, tá? Voltando da copinha, terá oportunidades com o elenco principal. Dribles curtos, visão de jogo, características marcantes do atleta, né? O Alisson é um menino que vem despertando, o Atlético tem aí... Opa, gente, agora que eu vi aqui, ó. Vocês me perdão. Então, que vem despertando interesse. O galo tem um valor alto aí por ele, né? De multa. Vocês me perdoam ficar nessa imagem tanto tempo. Eu não vi. Estava olhando aqui, lendo e perdi. Mas, enfim, bom nisso, né, cara? Porque a gente precisa mesmo. E o Cudê gosta de pôr o menino da base. O Internacional, ele pôs dois ou três jovens para jogar. Então, quem sabe, o Cudê coloca uma turminha boa aí para ter oportunidade. O Alisson é um excelente meio-campo jovem. Já pensou? Entra num time titular do Atlético e começa a distribuir jogo na Libertadores? Maravilhindo, maravilhoso. Pelo menos é a minha opinião. Cada um tem a sua. Deixa o like e se inscreva enquanto eu parto para o próximo tema. Bora lá! Gente, tá na hora da gente falar do gladiador Esmeralda, né? Tá na hora da gente falar do nosso querido Hulk. O Hulk, galera, é o seguinte. Ele deu uma entrevista ao Globo Esporte. Ele falou um tanto de coisa nessa entrevista. Bem interessante e tal. Repercutiu. Mas uma coisa me chamou a atenção. Olha aqui o que ele falou no Globo Esporte. Final de temporada chegam propostas. Ou seja, ele tá contando aqui que chegou propostas para ele no final da temporada. Mas minha cabeça só está no galo. Fique imaginando a massa na Arena MRV. E comemorando títulos. Quando eu parar de jogar, vou vir para ver os jogos do galo. Com certeza vou adquirir um camarote. Porque com certeza ele quer voltar para a terra dele, para Paraíba. Ele quer morar por lá. Mas, cara, isso aqui me chama a atenção demais. Primeiro, teve propostas. Não quis sair do galo. Mesmo o galo não tendo um ano bom. Mesmo o galo tendo problemas de vestiário. Mesmo tudo acontecendo no galo. O homem tá firme. Firme e forte. Isso aqui me ganha demais. Segundo ponto. Ele falar que só tá com o galo na cabeça. Sensacional. Foco. Foco numa temporada difícil. Foco numa temporada de reconstrução. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Foco. Adorei. Fico imaginando a massa na Arena MRV comemorando títulos. Ou seja, o cara quer ganhar títulos e na Arena MRV. E me solta essa. Quando eu parar de jogar, vou vir para ver os jogos do galo. Com certeza vou adquirir um camarote. Só não sei como que você vai adquirir um camarote. Ruki. Você vai ter que vir a convidado. Porque já acabaram os camarotes. É o que parece. Compa agora, Ruki. Tira o escorpião do bolso. Um mesinho de salário. Você combina lá. Preciso me pagar esse mesão. E tal. Paga só a diferença. Que aí você vai conseguir comprar o seu camarote da Arena MRV. Que acho que faltam dois ou três só. Mas impressionante como o Ruki gosta do Atlético. Impressionante como o Ruki tomou amor. Tomou carinho. O coração dele bate mais forte. Palpita pelo galo. Eu acho maravilhoso. Sensacional. Bora para o próximo tema, meus amigos. Bora lá. Senhoras e senhores. Novidade interessante sobre Terence. Isso mesmo que você escutou. Bom, vamos lá. Qual que é a novidade interessante? E eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Fluminense já tem plano B. Caso não feche com meio Vina. Diretoria trocolou. Sondou a situação do Davi Terence. Do Atlético Paranaense. Estuda fazer uma proposta. Informação é da Rádio Transamérica de Coritiba. Bom, e olha que legal. O galo guardou 20% dos direitos do Terence. Então, há exemplo para você entender. Se o Terence for vendido aí a... Exemplo. 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Vezes 20%. 2 milhões. Não estava nem de calculadora. 2 milhões. 7 milhões e meio. Vamos fazer uma conta aí. 7 milhões e meio de reais. Vezes 20%. 1 milhão e meio. Ele foi vendido a 7 milhões e meio. 80%. Lá no Atlético Paranaense. Isso desvalorizado no Atlético. Jogou uma temporada legal lá. Foi comprado. Valorizou. Mostrou a inteligência de Flamengo, Palmeiras e outros times. Eu não acho que o Terence está valendo só 7 milhões e meio. Eu acho que ele está valendo uns 14 milhões hoje. Então, se vender por uns 14 milhões, vezes 20%, nós somos de 2 milhões e 800 na conta do Galo. Então, assim, dinheiro entrando. Gente, dinheiro entrando na conta do Galo é tudo que os dirigentes atleticanos querem, pensam e estão solicitando dinheiro na conta. Então, tomara que o Terence seja vendido. Tomara que o Terence tenha esse espaço. Tomara que o Terence faça bom negócio. Estou torcendo para acontecer. Vai para o Fluminense. Ganha lá um dinheiro bom para o Galo. Só vamos ver se não vai ter aquela pegadinha, né? Que é o que eu falo com vocês, que isso tem que ficar amarrado em contrato. É uma pegadinha que o próprio Galo pode utilizar se quiser. Todo mundo se utiliza dela. Que é o quê? Porque vende só a parte que é dele, não vende a parte do outro. Não vende a totalidade. Então, tem essas pegadinhas, essas nuances aí. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? Bora para o próximo tema? Bora lá. Gente, quero falar com vocês de Lucas Veríssimo. Afinal de contas, a coisa esquentou de vez. Não só para o Galo, tá? Mas para o futebol brasileiro. Mas antes, quero falar para vocês do Lobo da Beto. Senhoras e senhores, ontem foi sensacional. Ontem deu para tirar um dinheirinho, aumentar a banca. Tá legal demais. O que é o Lobo da Beto? É uma maneira de você fazer renda extra através de trade esportivo. Como é que funciona? Você entra no grupo do Lobo da Beto usando o meu cupom VINEGRO20, pagamentos mensais lá. E aí vai chegando as dicas para vocês no grupo de Telegram. Você vai simplesmente copiar e colar. Velho, não tem erro. Você copia lá o que ele fez. Ele manda o link. Você clica no link, já abre. Você vai lá onde ele mandou apostar. Você aposta e acabou. É muito legal. Se você está precisando fazer uma renda extra, trabalhando um pouquinho de tempo por dia, conheça a turma do Lobo da Beto. Que trade sensacional. A indicação deles é maravilhosa. O link está na descrição. Bom, vamos continuar aqui e falar sobre essa questão aí do Lucas Veríssimo. Aqui, ó. Notícia não é minha, não. Benfica está discutindo emprestar pelo menos zagueiro nessa janela de inverno. E, cara, entrei no Record de Portugal. Está falando. Entrei no Esportes de Portugal. Estão falando. Está liberado mesmo. O Lucas Veríssimo não jogou na temporada. Ele está completamente liberado. E já topa fazer esse empréstimo agora. Muitos clubes no Brasil interessaram, tá certo? E estão correndo atrás do Lucas Veríssimo. Olha, deixa eu mostrar para vocês quem é ele. Né? E tudo mais aqui. O Lucas Veríssimo, transfermarte. Que zagueiro. O Galo já tentou, tá, gente? Inclusive, contratar o Lucas Veríssimo. Isso é importante eu falar para vocês. Só que ele foi vendido, à época, para o Benfica. Primeiro que a avaliação dele é gigantesca, né? De 8 milhões de euros. Segundo que aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o mais importante. Ele joga pelo lado esquerdo. E ele, lá no Santos, jogou bem pelo lado esquerdo. Apesar do pé ao seu direito, ele joga bem por aqui. Então, assim. É um zagueiro de altíssimo nível. O Rabelo nós só vamos ter em abril. A gente só tem 4 zagueiros. É um zagueiro muito bom. O que que eu acho que pode travar qualquer coisa aqui de Lucas Veríssimo no Galo? É o valor que ele tem hoje de salário. Valor alto. Eu acho que fica mais complicado você trabalhar com um jogador nesse valor. Mas é um jogador muito interessante. Gosto da figura do Lucas Veríssimo. Acho que seria uma boa. Minha opinião. Não sei a sua do outro lado da tela. Gostaria que você falasse aqui se você gostaria. Se você não gostaria. Eu contrataria o Lucas Veríssimo sem pensar duas vezes. Dependendo do salário, é claro. Eu não posso enforcar o Galo. Mas, se tiver condições, traria com toda tranquilidade. E você? O que que você faria? Deixa o like e se inscreva enquanto eu parto pro último tema. Saf de vidro. Boicote. O que que tá acontecendo? Vamos explicar tudo ao torcedor. Senhoras e senhores, vamos fazer essa explicação. Afinal de contas, o torcedor tá muito confuso. Eu vou pegar todas as informações que existem até hoje, tá? E vou tentar resumir. Eu faço os vídeos. A galera vê, mas nem todo mundo vê aqui do canal. É a audiência rotativa, né? Primeira coisa que você tem que entender é que o Peter Griffin, eu fiz um vídeo ontem sobre ele, tá? Então, você quer saber tudo completinho dele, você vai no vídeo ontem, tá? Ele está disposto a fazer o seguinte. Isso foi ele que disse, tá? Não sou eu, André, Rapsoud, que tô dando essa informação, não. Isso, ele deu uma entrevista falando isso, tá? Lá nos Estados Unidos. Que ele já tem a empresa pronta, ele já tem o dinheiro dele aportado, e ele quer pegar esta empresa e colocar no mercado, fazer o que eles, né? Colocar na bolsa, vamos assim dizer, com ações. E aí a galera vai poder comprar, que é o famoso pum, 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 né? Pum de ações. Então, aí o que que acontece? Ele põe as ações, a galera compra e ele recebe dinheiro. Então, exemplo. Ele vai pegar a empresa dele e vai falar, olha, essa empresa aqui vale 5 bilhões de reais, tá? 5 bilhões. Exemplo aqui na amiga calculadora. E ela vai ter uma divisão de 50 mil cotas, 50 mil cotas. Então, quer dizer que cada cota, deixa eu fazer aqui, 5, isso, né? Dividido por 50 mil. Então, ele quer dizer que cada cota vai valer em torno de 100 mil reais. Uma coisa assim, 5, é... Eu não sei fazer conta, não sei pra quê que eu fiz com 5 milhões dividido por 50 mil, deu 100. Mas deve ser mais de mil, né? Enfim. Então, ele vai pegar essa cota. Eu sou péssimo em matemática, vocês me perdoem. Ele vai pegar esse valor de cota, e isso que você tem que ter em mente, e vai vender as ações e a galera vai comprar. Com isso, entra o dinheiro dentro da empresa. É assim que funciona esse mercado de ações e tal, quando a galera coloca. Pra fazer o quê? Com esse dinheiro, ele vai fazer os investimentos. E que investimentos são esses? São comprar clubes ao redor do mundo, tá certo? E esses clubes têm uma rentabilidade anual, no qual essa rentabilidade entra pro caixa da empresa e se distribui de lucros e dividendos. É assim que ele quer fazer. Então, esse é o lance que você quer entender. Por que que é saf de vidro? Por que que a galera tá questionando muito isso? O que que tá acontecendo que tá criando esse bazé todo? Porque ele quer colocar ações pra vender, pra poder pôr o dinheiro, pra poder fazer. Ele já tem uma grana separada, né? Que daria uns 5 dele, que é um bilhão, que já daria uns 5 bilhões de reais, né? Mas, todavia, porém, entretanto, pelo que eu entendi, ele tem esse dinheiro. Eu não sei se tem mesmo. Lá no time de... do time da Inglaterra, não quiseram fechar negócio com ele porque não acreditaram que ele tinha esse dinheiro. O cara tem que dar garantias bancárias pra fazer um negócio desse tamanho. Pra real, com certeza, ele deve ter. Então, o que me mostra isso, e o que me deixa assustado, né? E o que a galera toda tá criticando, é que, diante desse cenário, a falta de dinheiro à vista pleno seria um problema. Eu já penso o seguinte. Tem que conseguir as garantias bancárias que ele tem esse dinheiro. Tendo as garantias bancárias que ele tem essa grana, pra mim tá tranquilo. Por que, gente? Já está determinado, mais ou menos, que é ele. Já tá ali que disser. Estão acertando aí os detalhes de transação. E pra apresentar isso ao conselho, ó, ele vai injetar, pra você entender, ele vai injetar tantos milhões no primeiro ano, tantos milhões no segundo, tantos milhões no terceiro. Nós vamos liquidar de cara a dívida do clube. Isso já vai desonerar em tanto, tanto, tanto. Nós vamos vender 55% das ações pra ele. O estádio, ele vai ter direito a uso de tanto tempo. O CT também. Ele vai ser obrigado a fazer um investimento no estádio de tanto. Ele vai ser obrigado a fazer uma... Então, é isso que está faltando. Que o negócio já tá muito caminhado, já está. Já é líquido e certo, praticamente. Não, líquido e certo não dá pra dizer, porque tem o conselho pra votar e pode ter mudança. Mas a coisa já tá bem caminhada. O que tá faltando detalhar, que eles já estão detalhando em contrato, fechando todo dia a reunião, é esse pedaço. Patrimônio, entra ou não? Não, porque o atleta não quer. Mas e o uso? Ah, vamos conversar aqui do uso. Pra que você vai depois querer vender o patrimônio, se o CT usa? É bem complicado isso, na minha opinião. Então, toda essa engrenagem que tá rolando. A SAF é ruim, igual eu pus aqui na capa, né, pra vocês verem. É precária, de vidro? Não. Não é que ela é precária nem de vidro. E eu acho que a galera tá tomando decisões precipitadas antes da hora. A gente tem que conhecer um pouquinho mais do negócio. Porque quando o negócio sair, a gente souber sair, que eu falo assim, eles divulgarem o que é isso, vai vazar, não tem jeito. Nós vamos entender o que é o negócio e aí sim, criticar ou elogiar. Se, por exemplo, está sendo comprado o galo 55% por 1 bilhão de reais, pra ser pago praticamente à vista, que foi dada essa dica por Ricardo Guimarães e pelo Rubens Menin, dando aí 500 milhões no primeiro ano, 500 milhões no segundo, nós já liquidamos praticamente todos os empréstimos, que é o que onera o Atlético. No ano seguinte a gente quita a dívida do Atlético. E aí, o que nós precisamos entender é a questão do CT, treinamento, quanto vai ser de investimento, essa coisa toda, quanto nós vamos separar pra isso, pra aquilo. E aí é que mora o ingrediente onde nós vamos entender o que é isso. Então eu acho que é o seguinte, eu acho que ela não é de vidro, eu não acho que ela é sacaneada, eu acho que ela é uma safra que a gente tem que esperar um pouco mais e ver. Eu gostaria, o que me preocupa é as garantias bancárias, porque ele colocar a empresa, fazer um punho de ações pra depois investir, aí eu acho complicado e temerário, aí eu acho difícil. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, não esquece de ativar o sininho de notificação e marque-se, viu? Irmão, não é porque a sua empresa tá registrada, tem CNPJ, que você é nome, você é dono da marca dela. Só é dono da marca quem registra em algo competente do governo, é lei. Aí eu levo na justiça, tem 50 anos que eu tenho essa marca, vai perder. Você vai perder. Então não perca a oportunidade de registrar a sua marca, patentear, pra que ninguém possa roubar. Especialistas estão criando especialistas de roubar a marca, viu? Vocês abrem o olho. Um grande abraço pra todos vocês, fiquem com Deus. Tamo junto, tchau e fui!